Daniel, este curso integra um projeto bem maior desenvolvido pelo Rotary, chamado Rotary Capacita e Equipa contra a Covid-19. A gente vai falar com o Rubem Beraldo sobre este projeto, o que já foi feito até agora dentro do projeto, e logo, logo a gente vai dar a dica para o pessoal de casa de como participar deste curso de cuidador de idosos. Tudo bem, Beraldo? Tudo bem, tudo bem. Conta para a gente um pouquinho o que já foi feito dentro deste projeto e o que ele pretende. Na verdade, neste projeto, inicialmente, foram feitas as parcerias em que nós precisávamos de um parceiro internacional. Nós tivemos dois parceiros, o Distrito de Rotary, 1960, de Portugal, e o Rotary Clube de Portela. Sendo o Rotary Clube de Cachoeira do Sul, o Distrito Jacuí, o administrador, e o nosso Distrito, 4780, de Rotary Internacional, que é todo o sudoeste do Rio Grande do Sul. Então, nós iniciamos aqui a nossa região em Cachoeira, nós vamos até lá, a Bagé, Livramento, Itaqui, enfim, Uruguaiana, é uma região imensa, quase um milhão de habitantes. Temos 22 cidades com 22 Rotary Clube. O que nós fizemos, então, nesse projeto, inicialmente? Nós adquirimos, com parceria do Hospital de Caridade e Beneficiência, o nosso hospital aqui, ele fez uma compra de 370 mil reais no total, mais ou menos desse montante, a maioria para os equipamentos, e, em consequência, nós compramos EPIs, máscaras N95, e distribuímos para os hospitais regionais, entre eles o Hospital de Caridade e Cachoeira, mas o Hospital de Alegrete, Bagé, Santiago, enfim. Essa foi a primeira parte do projeto. Segunda parte do projeto, cada Rotary Clube também recebeu esses mesmos insumos, e agora estão sendo distribuídos para asilos, para a Força Policial e também para hospitais, continuam fazendo isso. Então, essa é a parte que nós dizemos Rotary Equipa. E agora a gente vem para o Rotary Capacita, que é tão importante quanto Equipar, é Capacitar. Então, cada um dos clubes dessa grande região, eles têm direito a apresentar sete alunos, para fazer o curso de Cureador de Idosos. Esse curso é totalmente EAD, nós devemos formar 500 pessoas, e quem vai formar vai ser a Escola de Saúde do Hospital de Garidade e Beneficência, a nossa escola aqui também. Então, com isso, a gente vai conseguir proporcionar crescimento pessoal e também não contaminar os idosos. Então, ao total, teremos 500 alunos em todo o distrito, e Cachoeira vai ter em torno de umas 50 vagas disponíveis. Então, é uma oportunidade única de capacitação para que as pessoas realmente consigam atender os nossos idosos com qualidade, não contaminar contra o coronavírus, e estarem capacitados em uma escola tradicionalíssima, 50 anos de atuação no mercado, e realmente isso faz com que a nossa comunidade seja projetada nesse sudoeste do Rio Grande do Sul. Realmente é um dado muito importante para nós. E quem pode participar deste curso? O que deve fazer? A pessoa tem que ter, no mínimo, o ensino fundamental, tem que ter seus documentos, vai apresentar documentos básicos de identificação, vai procurar, então, o nosso governador assistente, o Celso Vargas, no telefone dele, ele vai encaminhar para cada um dos Rotary Clubes. Vai preencher uma ficha, um link, uma ficha de inscrição, e vai nos remeter via e-mail esses documentos. Bom, a pessoa, então, faz contato pelo telefone, pelo telefone que está aí na tela, Então, você pode anotar esse telefone que está aí no vídeo, fazer contato com o Celso, e a partir daí, então, ele encaminha a inscrição, é isso? Ele vai encaminhar a inscrição. É muito importante, porque a inscrição vai até, só até o dia 6 de agosto dessa próxima turma. Nós precisamos preencher todas as nossas vagas nesse momento. Então, temos pouco tempo. Qual é o tempo de duração desse curso? São 17 módulos, na verdade, ele vai durar em torno de uns 3 a 4 meses, né? Então, são módulos semanais. Com certificação pela escola. Por isso é importante trazer previamente os documentos, senão o aluno não terá acesso ao curso. Basicamente, isso que a gente precisa do aluno. Então, vai completar, vai ser treinado, né? Vai ter suas aulas, vai prestar prova, enfim. E, com isso, ele vai ter uma certificação bem importante. Seja para concursos depois, ou até para trabalhar, onde já trabalha. Mesmo que a pessoa já trabalhe, também é importante, a gente quer recapacitar essas pessoas, porque o conteúdo é bem abrangente. Ok. Beraldo, agradeço a tua participação conosco no NTSU. Você que nos assiste, então, que se interessou. O telefone continue aí na tela, para que você possa fazer contato com o Celso, então, ter todas as informações. E, quem sabe, se habilitar, se qualificar mais através desse curso de cuidador de idosos oferecido pelo Rótere Internacional. Daniel, volto contigo.